Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sei que eu tô um pouquinho sumida, aconteceram algumas coisas, a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo. Mas hoje eu quero falar com você aí que ainda está na luta pra conseguir o seu positivo, é uma tentante, né? Então eu espero que você consiga em breve o seu positivo. E hoje a gente vai falar sobre dor de ovulação ou fisgada, porque muita gente não percebe, muita gente percebe, não sabe o que é, acha que pode estar acontecendo algo grave e na verdade pode ser um sinal aí que até mesmo te ajuda a identificar aí a sua ovulação e pode ser até uma chance a mais. Lembrando que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, vou estar falando um pouquinho aqui a respeito de mim, mas eu sei que muitas meninas sentem a mesma coisa, então a gente vai conversar um pouquinho a respeito da dor na ovulação. Praticamente em todos os meus ciclos eu tenho e geralmente a dor que eu sinto, ela vem em forma de pequenas fisgadas, ela pode durar um dia ou dois, até três dias e ela pode ser mais leve ou um pouquinho mais intensa, dependendo se for o dia que esteja pra liberar o óvulo e como sempre, cada mês a gente ovula por um ovário diferente e a minha dor, né? A dor afisgada que eu sinto, ela... eu consigo identificar ali por qual lado do ovário eu estou ovulando, se é do direito ou do esquerdo, porque eu sinto a fisgada exatamente no ovário que está para liberar o óvulo. Isso não quer dizer que também não possa sentir dos dois lados, quer dizer que vai ovular dos dois lados? Não, mas é porque acontece ali um estímulo dos ovários, mesmo que o do outro lado não esteja liberando o óvulo, mas pode ser que dê uma dorzinha também. Mas no meu caso, eu sinto apenas do lado, a dorzinha afisgada, eu sinto do lado que está para liberar o óvulo. Isso é ruim? É alguma coisa anormal? Não! E também não quer dizer se você não sente nada, que você não liberou óvulo, porque a maioria das meninas nem percebe ou nem sente essa fisgadinha no período ali da ovulação. Eu, como eu fui tentante muitos anos, então eu sempre fiquei muito atenta a todos os sinais que o meu corpo dava. Então, eu sempre percebi ali que no período da ovulação, como eu usava aquela tabelinha, né, do período fértil, Então, eu sabia ali, nos dias que estava para o ovário liberar o óvulo, eu já começava a sentir as fisgadas, então ali era o dia que dava para intensificar aí as namoradas, né. Então, você também, se você notar aí essa fisgadinha, não se desespere, porque isso é apenas o seu ovário que está sendo estimulado, né, ele fica sendo estimulado para poder liberar ali o óvulo. Então, você que faz a tabela, você pode ficar atento aí a esse sinal, e esse sinal, ele pode te ajudar, ele vem como um alerta, né, o nosso corpo manda como se fosse um alerta, para a gente poder identificar aí o período, o melhor período para a gente poder estar namorando, né, e aumentar as chances aí de conseguir o positivo. E, como eu falei para vocês, essa dor, né, essa dorzinha que eu sinto, né, no ovulação, no período de ovulação, ela vem em forma de pequenas fisgadas, é uma dorzinha incômoda que incomoda, não é como se fosse uma cólica menstrual, é uma dor bem pontual, como eu falei, do lado que o ovário está para liberar o óvulo, né, pode ser o direito ou o esquerdo, geralmente eu sinto mais dor quando está para liberar o direito, quando é o esquerdo, a dor é um pouco menor, e ela é umas fisgadinhas, umas fisgadinhas chatas, e às vezes, quando eu estou deitada, pode ser que se libere, assim, uma fisgada bem tensa, né, dá até uma repuxada, repuxada assim na perna, entre a trompa e o ovário, mas é super normal, gente, eu sempre tenho isso, esse mês eu percebi, né, essa fisgada, e eu falei, bom, vale a pena fazer um vídeo, então, se você faz tabelinha, se você está tentando engravidar, esse sinal é um sinal que o seu corpo manda, que pode sim te ajudar, então, se você está fazendo a tabelinha, você notou que ali, né, nesse período, começou a dar aquelas fisgadas, então, namora bastante, porque aí está a tua chance de conseguir o teu positivo, lembrando que qualquer coisa estranha, fora do comum e fora do normal que aconteça com você, deve sim procurar um médico, tá, gente, então, essa fisgada, ela não é nada que seja assim, nossa, meu Deus, uma dor para tomar remédio, se for uma coisa assim desse tipo, então, você procura um médico e pode ser que não seja nada relacionado à ovulação, e sim a outra coisa, mas se for uma fisgadinha leve, uma cólicazinha, assim, do lado, ou do outro, dali de baixo do ventre, é apenas a sua ovulação e seu ovário sendo estimulado ali para liberar muitos óvulos, para você poder engravidar o mais rápido possível. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, curte, comenta, não poliu os anúncios, se inscrevam no meu canal para poder estar me ajudando e me incentivando a gravar novos vídeos, tá? Deixa aqui também sugestões de vídeo que vocês queiram, bom? Então, é isso, beijos, fiquem com Deus.